Abertura Abertura Atleta número 3, 8, 15, Débora Castilho de Almeida, equipe mídia fechou. Atleta número 3, 8, 15, Débora Castilho de Almeida, equipe mídia fechou. Atleta número 3, 8 e Keyla Silva Araújo. Atleta número 3, 9, Débora Castilho de Almeida, equipe mídia fechou. Atleta número 3, 8, 7, Luciano e Pascão de Celos, equipe Apex Team. Atleta número 3, 14, Débora Castilho de Almoida, equipe mídia fechou. Atleta número 4, 91, no cardinal de várias, Atleta número, 11, Decido de Almoida, equipe mídia fechou. 3, 8, 8, Michele Coechat. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, patrocinadores, somente as atletas juntas mais um pouquinho. Obrigado, atletas, a campanha permanece no palco.